As armas foram apresentadas durante uma coletiva na sede da Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis. Foi a maior apreensão do tipo já feita na cidade pela polícia militar. A ação dos policiais durou dois dias e terminou com a prisão de três homens. Os irmãos Paulo e Mário Lopes, com longa ficha criminal, e Marcos Martins, que ainda não tinha nenhuma passagem. Nós soubemos que havia uma quadrilha aqui em Anápolis, que estava guardando esse armamento para fazer uso em alguma ação do tipo de roubo a banco, ou alguma ação contundente contra a sua segurança, contra a sociedade, fosse em Anápolis, na região, fosse no estado de Goiás. Quando a gente fala em alto poder de fogo, muita gente aí em casa fica com informação meio vaga, não tem ideia da quantidade de armas, do estrago que uma quadrilha pode fazer, tendo em mãos esse tipo de equipamento aqui. Eu estou aqui com o Tenente Vilmarco, vai explicar rapidamente para a gente o que cada arma dessa aqui é capaz de fazer. Tenente, começa para a gente aí, apresenta essas armas para a gente. Então, nós temos aqui o princípio, um fuzil 762, esse inclusive tem um silenciador para silenciar as ações dos marginais. É uma arma de grosso calibre, utilizada em guerras. Isso aqui é arma de forças armadas, de guerra mesmo. Polícia militar usa em confronto urbano, mas é uma arma super perigosa, o poder de fogo muito forte. Temos aqui mais três fuzis calibre 7.2, o mesmo poder de fogo, fortíssimo, usado nas guerras, calibre restrito. Agora isso aqui é para colocar em pistola? Exatamente, esse é um carregador modelo Caracol, ele pode ser utilizado em pistolas ou em submetralhadoras. Se coloca em uma pistola, calibre, esse aqui no caso é um calibre 9mm, ele vira uma metralhadora. Aqui tem capacidade para 50 munições. Imagina, o camarada tem dois carregadores, esse aqui está com 100 munições na mão. Agora me fala daquele calibre .50 ali, que tem essa apreensão de vários projetos aí, mas chama atenção esse grandão aí. Exatamente, isso aqui é um .50, geralmente utilizado para roubos a carros fortes, para carros de alta blindagem, para fazer esse impacto. É uma munição que faz um estrago enorme. Além do armamento, foram encontrados vários outros materiais escondidos num carro, entre eles maçaricos, lixadeiras, furadeiras industriais e bloqueadores de frequências. Materiais usados em explosões de caixas eletrônicos e de carros fortes. Tudo isso está avaliado em mais de 350 mil reais. Essa é a 13ª quadrilha do tipo, conhecida como Novo Cangaço, presa pela PM em Goiás. Esse tipo de ação de rouba-banco, conhecida hoje como Novo Cangaço, modalidade Novo Cangaço, que eles às vezes utilizam de grande poderio de fogo contra as forças policiais, contra a cidade em si. Geralmente ele demanda um efetivo grande de criminosos. Então, com certeza, se é um estratante de quadrilha de rouba-banco, deve ter envolvimento de mais pessoas. E agora cabe à Polícia Civil, que é uma grande parceira e tem total interesse na ilustração e na identificação desses outros envolvidos, se existirem.